Olha só quem ganhou o presente e já está usando. Gostou, meu amor? Sim! A gente saiu correndinho de casa, mas assim que eu voltar eu leio o cartãozinho pra vocês e agradeço. Todo mundo muito feliz, ó. Até pratinho, almofado, que coisa mais linda. E tá bonito, hein? Ó. E reuniãozinha. Filha, vamos comer? Ó. Sai, gato. Sai! Na hora, hein? Na hora, hein? Na hora! Na hora! O truque que eu e o Mariano desenvolvemos é dividir as pizzas, que assim a gente consegue provar. Todas. Todas, assim ou assim? Vai lá e divide e a gente consegue provar uma dê de maior, vamos dizer assim. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL